Fala pessoal! Beleza? Professor Evandro Nunes e hoje uma super aula, uma aula muito linda, um dedilhado que eu preparei exclusivo aí pra vocês que acompanham o meu canal, canal no YouTube Aprendendo Teclado. É claro! Dois dedilhados lindos, tá? Como tocar bem no teclado usando esses dois dedilhados que eu preparei com todo carinho pra vocês. É muita melodia! Desde já, peço o seu like pra estar contribuindo com essa videoaula que vai estar ajudando a muitas e muitas pessoas, a milhares de pessoas a tocarem esses lindos dedilhados. Se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho das notificações e também deixa o teu comentário aqui embaixo do vídeo me falando se você conseguiu tocar essa música, o que você achou dessa aula, beleza pessoal? E também não se esqueça, quer entrar no grupo do WhatsApp do professor Evandro Nunes, os meus contatos estão passando em algum lugar desse vídeo entre no grupo, me chame, que eu coloco você no grupo do curso Aprendendo Teclado. Galera, é isso! Bora pra aula aí! Roda a vinheta aí! Aprendendo Teclado Aprendendo Teclado Fala pessoal, beleza? Mas a professora Evandro Nunes de hoje trago uma super aula pra vocês de dois lindos dedilhados, na verdade uma sequência aí de grandes lindos dedilhados aí pra você executar no seu teclado e já peço o seu like pra estar ajudando o canal e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando, deixa o seu comentário aqui embaixo me dizendo se você conseguiu tocar e aprender. E também se quiser entrar para o nosso grupo do WhatsApp, entre em contato aqui com os telefones que estão passando aqui em cima e me chame no WhatsApp para entrar no grupo, beleza? Esse exercício de dedilhado, dedilhado muito lindo, tá? Vamos tocar mais bonito no teclado usando esse dedilhado. Veja só a sequência em tempo real. Lembrando, estou usando um som de piano com strings, né? E usando o pedal de expressão, que é o pedal de sustain ou pedal de expressão, que eu já mostrei em alguns vídeos aí, você já deve ter visto aí nos vídeos anteriormente, beleza? Galera, veja que bonito. Galera, veja que bonito. E aí, finaliza. Bacana, né? Um exercício muito bonito e bem fácil de você fazer no teclado. As bases dos acordes, né? Que eu estou fazendo aqui, no caso, tanto mão direita como esquerda, né? Estou usando a base do Dó maior. Estou usando a base do Sol maior. Estou usando a base do Lá menor. E estou usando a base do Fá maior, beleza? Se você já está gostando desse conteúdo, like, pessoal. Por favor, o teu like ajuda a espalhar essa aula e o meu canal a crescer, beleza? Galera, vamos mais uma vez? E aí, finaliza. E aí, finaliza. E aí, finaliza. Bom, pessoal, agora que a gente já repetiu, eu quero mostrar para vocês aí, um pouco mais devagar, né? E depois o passo a passo, mão esquerda e mão direita, beleza? Vamos restar do final agora, mais devagar. Simbora. 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 Beleza? E finaliza. Mão direita, vamos lá. As notas da mão direita. Mão direita, vamos lá. Mão direita, vamos lá. Lá, Mi, Dó, tan, 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 Fá, Dó, Lá, Dó, Ok? Convido a vocês a fazer agora o acompanhamento da mão esquerda. Vamos lá? Dó, Sol, Ré, Sol, Lá, Mi, Lá, Fá, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Sol, Ré, Sol, Lá, Mi, Lá. Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Fá, Dó, Sol, Dó, Sol, Ré, Sol, Lá, Mi, Lá, Fá, Dó, Fá. Beleza? Passamos mais uma vez essa parte para gravar bem a mão esquerda. Bom, não tem segredo. Juntando as mãos novamente e praticamos, tá? Vamos fazer mais devagar, tá? Ainda mais devagar para você ter o resultado aí. Para quem é iniciante, né? Quase nunca tocou teclado ou tá aprendendo aí de forma bem devagar, quero ensinar bem devagarzinho. Vamos lá? Vou falar o nome das notas para ajudar. Dó, Sol, Dó, Mi, Fá, Sol, Sol, Ré, Sol, Si, Dó, Ré. Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Fá, Lá, Si, Dó. Segunda parte. Dó, Sol, Dó, Dó, Sol, Ré, Sol, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, Lá, Lá, Mi, Dó, Fá, Dó, Fá, Fá, Dó, Lá, Dó. Dó, 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 Dó Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto